Imagina se no reflexo do olho do seu companheiro você vê de onde os adversários estão vindo exatamente De um espelho, numa esquina, de uma poça de água Isso é RTX, meus queridos Como vocês sabem, eu recebi dos meus amigos da NVIDIA uma placa de força RTX 2080 Ti Que traz a tecnologia Ray Tracing para o mundo dos games Essa tecnologia que nada mais é do que a reflexão de raios de luz Em qualquer superfície, dependendo, obviamente, da lógica daquilo Então a água reflete bem, o espelho reflete bem, o olho reflete bem Olha isso aqui, vocês estão vendo isso aqui? Talvez seja, as pessoas vão falar, ah, mas é uma imagem, né? Então, calma aí, eu estou aqui no modo foto Deixa eu tirar um pouquinho do campo de visão Porque vocês vão ver neste exato momento aqui Vamos lá, olha aí Olhem todos os detalhes metálicos Você, com certeza, pelo detalhe metálico que você está vendo na sua frente Você já sabe o que está acontecendo, certo? E é isso que eu quero mostrar para vocês hoje Hoje, neste vídeo, quero mostrar para vocês como que funciona a RTX E olha de onde está refletindo isso O tiro do meu tanque está refletindo em tudo ali E quando eu digo em tudo, é em tudo Olha o reflexo das poças Olha a poça de água aqui embaixo de mim, mano Olha isso, que coisa incrível Vocês viram o zoom que eu dei? Vocês viram a qualidade? Olha aqui, ó, na ponta do cano E, óbvio, respeitando as leis da ótica, né? Então, de acordo com o ângulo que você vê As coisas refletem em tudo Olha aquela outra chama ali Olha que surreal, tá? Até que eu estou dizendo em Ray Tracing Ela é antiga Ah, Pati, mas é só foto aqui Não, não, eu estou jogando Tá, então a gente vai jogar Eu vou mostrar para vocês no meio da gameplay Como que o Ray Tracing fica Deixa eu colocar aqui na minha câmera Até no ângulo um pouco maior Para atrapalhar menos a visão de vocês, certo? Mas isso é o Ray Tracing, mano O pessoal não entendeu muito bem Quando rolou anúncio, tá? Então esse vídeo aqui é exatamente Para mostrar, eu experir O momento certo O jogo está com uma qualidade bacana Está tudo funcionando muito bem Para mostrar para vocês Como funciona o Ray Tracing Enquanto isso A gente vai jogando um Battlefield 5 Aqui Estou jogando no modo single player Que eu achei que era melhor Porque dá para, né, tirar essas fotos E mostrar para vocês Mas vão reparando nos detalhes Enquanto eu estou jogando Vão reparando em como as coisas caem Deixa eu ver se consigo, ó Olha como é toda a descrição Esse jogo é incrível por si só Mas eu ia falar do Ray Tracing Porque, mano, é uma tecnologia Que já é usada em filmes Desde 2000 E fez, eu acho que no carro Foi um dos primeiros a ter isso E é incrível E está vindo para o mundo dos games E é por isso que isso aqui Cara, é a nova geração Oficialmente, certo? Por quê? Porque normalmente Toda iluminação Ela sempre foi simulada E agora com essa tecnologia Vindo para os games Com as placas RTX Elas se tornam Aquilo Ray Tracing, gente Vai fugir não, rapaz Tá maluco? Tá maluco, meu irmão? Ai, mas ele nem pegou, hein? Não está esperando você não, mano Enfim, mano Ray Tracing Então, o que é isso? A RTX tem a qualidade que eles trazem Como eu falei É o reflexo perfeito da luz Mesmo sem ser pressionado Antigamente Os jogos tinham que simular essa luz Eles faziam isso até aqui muito bem Já A gente tinha toda Uma questão de simulação Mas não era 100% real Como é agora Não era um reflexo 100% fidedigno Às vezes era simulado Um reflexo simulado Tipo assim, ó Você está vendo aquela lixeira ali, ó? O reflexo dela está ali, ó Ela está na água Se eu atiro nela Ela se mexeu Ela não está mais Você entendeu? Ela acabou É um reflexo 100% real Do que está acontecendo Se eu conseguisse pegar Deixa eu ver Se eu pegar algum reflexo aqui Deixe marca de tiro Isso realmente até pode ser considerado Uma vantagem estratégica Porque você tendo um espelho Aliás, todo tipo de espelho Agora ele realmente reflete Então se tiver um carro parado Vamos ver se a gente acha Um carro destruído por aqui parado Eu consigo ver Uma esquina Sem pôr a minha cara É muito surreal Quando você ativa isso aqui E põe ele para rodar É muito bacana Vocês podem ver que o jogo Está rolando todo no ultra, né? Está com uma qualidade absurda E eu estou indo só Deixa eu ver a praga É o punheiro Pega! Beleza Vou pegar uma galera aí já Já vamos reduzindo O número de adversários Isso aqui é muito legal O reflexo nesse carro Fica muito irado, mano Isso aqui é um pico muito bacana De brincar também Porque, velho Oficialmente tudo reflete no carro Tá ligado? Ele espelha muito bem É incrível, mano E essa tecnologia agora Está saindo dos filmes Como eu falei antigamente Por ser um processamento Muito difícil Ela só rolava em filmes e tal E agora ela está vindo Para o mundo dos games O Battlefield 5 É o primeiro grande exemplo Disso A gente vai ter aí Mais anos de ver o Metro E tudo mais Mas nesse momento Nesse momento nós temos Já o Battlefield 5 Para ver se em ação Funciona no multiplayer Eu escolhi jogar no single Para poder mostrar para vocês Depois eu faço Um outro game Ok? Muito bom Muito bom Não corre Não... Não... Não corre Não veio com o material Mas tudo bem Vocês estão vendo? Vai prestando atenção Nos reflexos Porque é disso Que estamos falando A reprodução perfeita Da luz Que era um desafio Para os games ainda Exige muito processamento Então como que os games Normalmente eles trabalhavam? Eita Você tinha Uma reflexão perfeita Da luz Onde sua tela estava pegando Então não perfeita Isso é uma simulação De reflexão de luz Onde sua tela pegava Onde seu personagem Estava olhando E agora Não é mais assim Tudo ao redor Está produzindo luz Não importa se está Na sua tela ou não O jogo está processando Essa tecnologia A GeForce Ela está processando Isso Então de qualquer ângulo Que você vê Você enxerga E é por isso que a gente fala muito De isso realmente ser A nova geração Certo? A gente já tem resoluções incríveis A gente já tem pixels absurdos A gente já tem tudo isso Num grau de evolução Constante E muito bom Mas a questão da luz Era um desafio Então a GeForce vem E coloca isso Nessa qualidade insana Obviamente que ainda tem Toda a questão de processamento Do YouTube Tudo isso Tira um pouco da qualidade Do vídeo Mas cara É maravilhoso Está disponível Na última BGS Então vocês já tem Isso acesso a vocês Também Como vocês estão vendo Eu estou jogando A balança a câmera Atira aleatoriamente Vocês acharem Que é um vídeo Ou alguma coisa Ou uma CGI O grau de imersão Que isso dá É muito louco E é aquilo Ainda é uma tecnologia De desenvolvimento Para fazer com os jogos Mas a produção Disso aqui Realmente está rolando Num grau muito legal Os games estão olhando Para essa resolução De ray tracing Para essa qualidade De efeitos de iluminação E velho E é que a gente está vendo Eu vou trazer depois Uma gameplay Com RTX ligado No online Para vocês verem Como é a impressão Aliás Fica injurando as lives Também Porque Eu não quero mais As lives Pegar isso aqui Não está mais É maravilhoso É maravilhoso Sério A qualidade gráfica E visual Que tem aqui E a imersão Que isso traz Para o jogo É assustador Sério Ai Caceta Não Não vai dar Eita Rapaz Ih Esse aqui Não caiu de primeira Para a frente Beleza Deixa eu consertar Aqui o trilho Ih Não vai dar não Pera aí Que Ai Ih Rapaz Vai dar ruim aqui Ai Ai Tá chovendo Ai Calma Nossa Moleque Que Isso Velho Nossa Moleque O bagulho Tá louco Peguei Esse aqui Cara Esse aí É muito difícil De pegar Ele vai me levar Peguei Mano É lindo Eu sei Eu também Fico Eu tô Eu tô Assustado Com a qualidade Gráfica E eu queria Trazer Esse vídeo Para vocês Muitas pessoas Não entenderam Ainda Como é Que é E tal E eles tem Que pesquisar E eles tem Que pregui Ganhei Esse presente Incrível Da NVIDIA Que é a RTX Para produzir um Quarto Com conteúdo Absurdo Para vocês Então deixa eu Trazer Sempre rola Bastante live De BF Inclusive Lá no Face Mas É bom Eu sempre avisar De novo E ri Bebeza Cara Esse jogo É surreal Né mano Caiu Caiu Tem um atrás De não Eu não tinha visto Vem Dá a cara bobão Bom Ele saiu Para fora Eu sei que está Tranquilo Estamos Safe Conserta esse Tank Pelo amor de Deus Funcionou Vem Vambora Isso é muito Da hora Você está maluco Mano Você está maluco Mano Para quem não tinha Entendido ainda Eu acho que essa É uma maneira Bem legal De você começar Você pode ir bem Mais a fundo Entender toda a ótica Envolvida por trás Dessa tecnologia E é muito legal Pesquisar em filmes Que já tiveram As tecnologias E animações Tem umas que você Não sabia Provavelmente E isso é um Facilitador também Porque a resposta É Caraca Airstrike Eu tinha que continuar Eu recuei Porque eu pensei Que era uma Airstrike Bom Manos A gente vai acabando Esse vídeo por aqui Eu realmente queria Trazer essa impressão Para vocês Como que é E como que está Saindo a experiência Trabalhar aqui A gente é uma placa Realmente incrível Eu estou muito feliz Então mais uma vez Emigidia Muito obrigado Emigidia que me mandou Essa placa Estou muito feliz E E está nóis E está nóis Eu vou continuar aqui Porque o jogo está louco Quero jogar isso aqui em live Depois de jogar o single player Também ou só o multiplayer Enfim Vai ter mais um vídeo Depois mostrando também O multiplayer Como que fica A RTX 10DTi No multiplayer E como que o Ray Tracing Funciona também No multiplayer Tá bom? Gente Muito obrigado Espero que tenham gostado Desse vídeo Não esquece de deixar o seu like Tamo junto Até a próxima Manos E valeu E valeu